Era o ano de 1836, e os filhos do banqueiro Leonardo Murialdo se preparavam para a festa de aniversário da Mãe Tereza. A irmã mais velha, Olímpia, ensaiava com o pequeno Nadino um poema feito por ela para homenageá-la. Vamos, Nadino! Você consegue! Chateado com a insistência da irmã, o menino disse... Eu quero muito bem a mamãe. Prefiro parabenizar ela com as minhas próprias palavras. Em meio aos ensaios, todos foram interrompidos pelo toque da campainha. Quem será essa hora? Fiquem quietos, vou ver quem é. Era um dos funcionários do pai. Muito agitado, pedia para falar com a mãe Tereza. São Leonardo Murialdo há pouco teve um ataque. É muito grave! Não! Pode ser um mau passageiro, mas ele pediu para ver vocês. Vamos! Tem uma carruagem esperando. Ao chegar no banco, os filhos encontraram o pai deitado em um sofá com dificuldades para respirar. Assim que o médico o viu, foi muito direto. É ataque cardíaco. Precisamos levá-lo para casa. Com muito cuidado. Ainda há esperança. Está nas mãos de Deus. Ao perceber a gravidade da situação, a mãe Tereza chamou imediatamente um sacerdote. O padre administrou o sacramento da unção dos enfermos. Infelizmente, a situação piorou e o doente Leonardo Murialdo, percebendo seu estado, chamou ao seu redor todos os familiares. Tereza e meus filhos, sinto que é hora de deixá-los. Rezem por mim. E você, Nadino, seja o conforto da tua mamãe. Tereza mandou um mensageiro partir imediatamente para Savona. Não havia tempo a perder. Em menos de 20 horas, Ernesto partiu de volta para casa na esperança de poder abraçar o pai pela última vez. Porém, ao chegar, já encontra a família em luto. Agora viúva, Tereza preocupa-se com a educação dos filhos. Especialmente do menor, Nadino, que tinha apenas 8 anos. Chama-o para perto de si e com dor no coração diz... Pensei em mandar você para o mesmo colégio de Ernesto. Gostaria de ir? Sim, mamãe. Se assim for do teu agrado. Bravo, Nadino. Estou certa de que você se sentirá bem no colégio em companhia de Ernesto. Era a primeira vez que Nadino deixava a casa paterna. Que angústia para o seu coraçãozinho. Despediu-se das irmãs e deu um abraço afetuoso na mãe. A viagem é longa e cansativa. Mas os olhos do pequeno repousam na contemplação de tantas belezas criadas por Deus. No caminho para o colégio, Nadino presencia uma cena muito triste. Ele vê dois pobres sentados à beira da calçada. Ninguém se interessa por eles. Hum... Talvez tenham fome. Assim, sem pensar duas vezes, tirou seu lanche da mochila e ofereceu aos dois. Era seu primeiro ato de solidariedade. Naquela noite, em seu quartinho, sentiu-se perdido na solidão do quarto. Mas a lembrança de ter ajudado os dois mendigos lhe conforta o coração. Assim que chega ao colégio de Savona, o pequeno Nadino começa uma nova vida. A disciplina do colégio não o aborrece. Cumpre com boa vontade e com seriedade seu dever. Ele se destaca entre seus colegas e os professores o elogiam como exemplo. E é precisamente isso que desperta ciúme em algumas crianças. Motivo pelo qual ele começou a ser desprezado e atormentado. Em um dia ensolarado, em meio à gritaria de jovens que descansavam em uma animada recriação, um cruel menino empurra o pequeno Nadino, fazendo com que ele perca o equilíbrio e caia. Ai! Um dos amigos então pergunta... Quem foi, Nadino? Diga que vamos nos vingar! Nadino sabe perfeitamente quem é o culpado, mas não revela. Eu desculpo ele. Assim compreenderá a maldade do que fez. É bom demais, Nadino! Em vez de reagir, ele suporta os insultos. Isso me irrita sempre ainda mais. Vítima de bullying, Nadino não suporta mais tanta crueldade. Em 1843, após sete anos no colégio de Savona, procura conselhos de seu irmão. Ernesto, eu não aguento mais. Alguns colegas me perseguem com más intenções. Eles querem me fazer desistir do bem. Eu não posso continuar desse jeito. Não quero perder a minha fé. Não quero fazer algo errado. Escreva a mamãe. Eu quero voltar para casa. E assim, faltando apenas um ano para concluir de forma brilhante o curso de retórica, sacrificou tudo em defesa de sua consciência. Assim, Leonardo Murialdo voltava para casa com seu irmão. Sua mãe o cuidava de forma amorosa. Um dia, enquanto Nadino estudava, ela chegou de forma doce e disse, Te amo tanto, Nadino, que tenho medo de estar cometendo um pecado. Todas as manhãs, na igreja de São Dalmácio, mãe e filho ficam juntos à mesa da Sagrada Comunhão. Nesses encontros, Jesus preparou Nadino para uma grande mudança. No tempo de quaresma, em meio à missa, escuta palavras impactantes do padre. O inferno é a absoluta privação de Deus. Quem rejeita a sua graça e abusa da sua misericórdia, encontra o castigo severo em um inferno eterno. Ao ouvir essas palavras, Nadino treme de medo e empalidece. No seu quarto, na mesma noite, renovou sua promessa diante da imagem de Nossa Senhora. Vou abandonar o mundo para entrar na ordem dos capuchinhos. Com a oração, a penitência e o apostolado, eu vou salvar a minha alma e a de muitos outros irmãos. Senhor, eu ofereço a minha vida para que nenhuma alma caia no inferno. Monsenhor Lourenço Renaldi ficou admirado com a generosa proposta de Nadino. Mas aconselhou-lhe a seguir outro caminho, entrar no seminário. Com alegria, voltou para casa e se jogou no colo da mãe, dizendo... Mãe, serei sacerdote. Nadino, meu filho, que o Senhor me conceda tanta graça. Desejei muito ter um filho sacerdote. Alguns parentes achavam que tal decisão foi apressada. A ideia de que Nadino pudesse ser mais útil à sociedade com uma brilhante carreira. Não te atrai a ideia de poder construir pontes, estradas e casas em benefício da humanidade inteira? Poderia ser engenheiro. Ah, também seria muito bonita a defesa dos oprimidos contra as injustiças de pessoas mal intencionadas. Diga, Nadino, não enche de orgulho seu coração à vista desses soldados prontos ao heroísmo? Um brilhante e valoroso oficial honraria o teu nome. Por que você não segue a carreira do seu pai? O seu apreço e confiança conquistados pela sua capacidade e dedicação te ajudariam a ter um ótimo futuro em um banco? Leonardo Murialdo, com muita calmaria, responde... Agradeço pelo seu cuidado, mas a minha escolha já foi feita. Muito feliz com a escolha do filho. A mãe Tereza preparou para Leonardo Murialdo uma linda surpresa. Esse é o meu pequeno presente, sua batina. Não está benta ainda, mas foi perfumada com todo o meu amor, Nadino. Obrigada, mãe. Não podia existir presente melhor. Em 6 de novembro de 1845, dia de seu aniversário, Leonardo seguiu para a igreja de Santa Clara, onde aconteceriam as cerimônias da profissão religiosa. Enquanto Leonardo Murialdo oferecia a sua juventude para a salvação e a bondade, a mãe Tereza reza e chora. É tanta alegria que meu coração sente. Obrigada, meu Deus. Ofereço-vos o meu filho. Fazei que se mantenha sempre fiel à sua generosa dedicação. Na mesma noite em seu quarto, Nadino rezou a virgem. Virgem mãe, já imagino os milhares de jovens que guiarei ao caminho do bem. Fazei com que eu possa dar-lhes alegria da alma e da vida. Dai-me força para ser um sacerdote santo, para fazer santos os outros. No dia 20 de setembro de 1851, é ordenado sacerdote. Sua mãe já é falecida. Passa os primeiros 14 anos de padre nas periferias pobres de Turim, entre oficinas e fábricas com imigrantes, miséria e delinquência juvenil. Começa a se ocupar com as crianças e jovens, oferecendo formação no centro diurno do Anjo da Guarda. Vai às favelas onde vivem os mais pobres da cidade e conforta os doentes. Deixa medicamentos e se interessa pelos problemas das famílias. Cada quinta-feira, o padre Leonardo Murialdo entra na Generala, escuta suas tristes histórias e os anima a mudar de vida. Em 1857, numa rua de Turim, padre Leonardo Murialdo encontra um sacerdote famoso, João Bosco. Este lhe paga um cafezinho no Café dos Alpes. No bate-papo, João Bosco lhe propõe aceitar a direção do centro de atenção diurna São Luís. Padre Leonardo Murialdo fica indeciso, mas acaba aceitando. Afinal, não tinha como dizer não ao amigo. Em 1866, pedem ao padre Leonardo Murialdo para dirigir o Colégio Arte Gianelli. Por amor aceita, mas diz que apenas provisoriamente. Foi um cargo provisório que durou 34 anos. Lá ele aceita todos, mesmo quando falta dinheiro para comida e vestuário. Além dos estudos e formação profissional, pensa no lazer e tempo livre dos meninos. Assim, nasce uma banda musical, uma escola de canto, uma companhia de teatro, ginástica e muitos jogos de pátio. Em 19 de março de 1873, Murialdo funda a Congregação de São José, chamada de Josefinos de Murialdo, para dedicar-se aos jovens pobres, abandonados e carentes de educação humana e cristã. Hoje, sua congregação está presente em 16 nações. Aos 72 anos, padre Leonardo Murialdo morre em Turim, no Colégio Arte Gianelli, rodeado de seus meninos e confrades. Aos meninos, deixa como última recomendação. Sejam devotos de Nossa Senhora. Murialdo foi beatificado pelo Papa Paulo VI, no dia 3 de novembro de 1963, e declarado santo no dia 3 de maio de 1970. São Leonardo Murialdo, o santo extraordinário no ordinário. Ele continua vivo através da família de Murialdo, com esperança em um mundo mais justo e fraterno. Murialdo foi beatificado pela família de Murialdo, com esperança em um mundo mais justo e fraterno.